Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês mais algumas comprinhas, algumas coisas que chegaram por aqui. Então, logo de começo aí eu já quero mostrar pra vocês. Chegou aqui, eu mostrei lá no Instagram também. Aqui eu vou mostrar mais e é pra vocês poderem ver. Chegaram as canequinhas que eu comprei pra Páscoa. Olha aí, gente. É uma canequinha de alumínio. Ela é esmaltada. Ela é pequena, confesso. Na hora que eu olhei, eu falei, gente, isso aqui tá muito pequeno. Olha aqui, ó. Isso aqui tá muito pequeno. Quando eu assisti, falei, nossa, eu errei a compra. Porém, eu fui conferir. Ela tem 250ml. Na hora que eu olhei, eu falei, não, isso daqui não tem 250ml. Depois eu fui lá, eu fiz a medida no corpo de medida e realmente tem 250ml. É uma canequinha super fofa. Olha aí, com escrito Feliz Páscoa, a bordinha em laranja. Ela já veio desse jeito, gente. Exatamente embrulhada desse jeito. Então, ela já vem a canequinha. Nessa embalagem de papel pardo, vem aqui com essa tagzinha e embalada no saquinho. Ela já veio prontinha, sim. Eu é que abri pra poder colocar os bombons. Coloquei 5 bombons sortidos aqui dentro. Todas elas eu vou colocar 5 bombons sortidos. E eu já anunciei elas no Marketplace. Já anunciei por lá. E aí, ficou por R$26,00. Ficou por R$26,00 esse kitzinho desse jeito. Confesso pra vocês que eu achei que ela era um pouco maior. Que ela era um pouco maior e tal. Então, por isso eu tinha achado que o preço dela estava ok. Depois que ela chegou, eu achei que ela estava um pouquinho mais cara. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse de ver. Só que eu acredito que não deva dar tempo de chegar mais pra Páscoa ir. Dá uma analisada isso primeiro. Só que depois que ela chegou, apesar de eu ter achado ela pequena, eu achei muito fofo. Eu achei muito fofo. Isso aqui é um adesivo. O Feliz Páscoa, ele é um adesivo. Então, eu acho que se a pessoa quiser, ela vai conseguir retirar. E fica uma lembrancinha, né? Porque nem todo mundo gosta de dar ovo. Ovo está muito caro. Tanto os das marcas, os prontos. A Cacau Show, Nestlé, Lacta, os artesanais, que são mais caros ainda, né? Porque é artesanal. Então, isso aqui é pra ser realmente só uma lembrancinha. Pra alguém que queira presentear com uma lembrança bem lembrança mesmo. Então, eu comprei. São oito unidades. O link vai estar aí embaixo, só pra você ver se você quiser. E eu vou mostrar pra vocês as outras coisas que chegou também. Chegou... Ah, peraí que eu já vou mostrando assim, que eu acho que é mais fácil. Chegaram sacolas. Que me acompanha aí sabe que lá na minha loja, as minhas sacolas eram de duas cores diferentes. Aí eu trabalhava com a sacola rosa e eu trabalhava com a sacola verde água. A loja, ela era basicamente aí trabalhada no verde água. Então, eu tinha aquela vitrine, né? A estante da vitrine, que era verde água. O tapete da loja verde água. A cortina da loja era verde água. A mesa lá dentro. Enfim, eu trabalhei essa cor na loja. Agora, como a identidade visual é tudo diferente, eu quis mudar de cor. E eu estou fazendo o teste aí com o roxo. Então, eu comprei itens roxos aí pra loja. Itens roxos pra pronta entrega. Peraí, que loja? Pra pronta entrega, gente. Então, eu comprei, olha, sacolas roxas. E essa vai ser a cor oficial, digamos assim, do novo empreendimento aí, né? Da pronta entrega. Vai ser essa cor, vai ser roxo. Roxo e lilás ali, um pouquinho assim também. Os cartões de visita que eu mandei fazer, que eu até mostrei pra vocês no outro vídeo. Eu vou ver se eu deixo aparecendo aqui de novo. São roxos. O presente que eu estou segurando na minha foto lá, é um presente com o laço roxo e lilás. Então, eu acho que foi a partir daí que eu foquei aí nessa cor. E pra ser realmente algo diferente. De alguma forma, assim, eu quis realmente me desligar 100% até da lembrança da loja. Então, por exemplo, assim, quando eu fui pensar em um novo nome pra poder colocar, sabe? Um novo nome pro meu negócio. Pra não ficar só assim, Bianca, né? Eu quis pensar um novo nome pro meu negócio. Mesmo sendo uma pronta entrega, eu quero um nome. Eu quis uma arte, uma identidade visual, uma arte diferente. Então, tudo isso eu tentei ir pra longe da ideia da Dona Bela. Porque a Dona Bela foi algo muito importante na minha vida. Só que foi algo que passou, né? Foi algo que eu vivi, que passou, e agora eu quero uma nova coisa. Então, é nova identidade visual, nova arte, novo nome. Enfim, novo tudo que eu estou realmente querendo aí. Então, aqui eu comprei as sacolas. As sacolas eu comprei tudo na Shopee. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês. As sacolas eu comprei de três tamanhos diferentes. Tá? Eu comprei aí as sacolas 20 por 35, as 30 por 44, e também comprei as 45 por 60, que são as sacolas maiores. Também chegou aí os saquinhos transparentes, que era o que eu estava aguardando, pra eu poder também montar kits de Páscoa com as canequinhas que eu mostrei pra vocês naquela compra. Que são canequinhas de plástico. Eu estava esperando chegar os saquinhos. E aí, chegaram os saquinhos. Chegou o saquinho 15 por 30. Eu comprei todos transparentes, gente. Comprei tudo transparente. 15 por 30, que eu acho que vai ser a medida pra poder usar aqui. Comprei o 25 por 37, que são os saquinhos perfeitos pra cestas de 13 centímetros, que eu amo, que são as minhas favoritas. 25 por 37. E comprei os sacos de 30 por 45, que são pra cestas um pouco maiores, cestas de 15 centímetros, até 17 centímetros, mais ou menos, aí. É o 30 por 44. Comprei tudo, tudo, tudo na Shopee, tá, gente? Hoje em dia, eu já tive muita experiência de ir em São Paulo. Eu conheço muitas lojas lá. Eu tenho contato das lojas. E, hoje em dia, pra mim, não compensa mais. O preço que eu pago na internet é até mais barato do que compraria lá em São Paulo. Às vezes, diferença pouca, assim. 50 centavos, 1 real, mais barato. Porém, na Shopee, você tem as moedas que você pode usar. Se você não sabe o que é moeda, gente, eu te convido a pesquisar, a procurar saber o que é. Eu uso as moedas lá, que a gente ganha grátis, gratuitamente. E aí, eu tenho mais descontos. Então, hoje em dia, compensa muito mais pra mim. Comprei tudo na Shopee. Eu vou deixar os links aqui embaixo, se você quiser pesquisar aí. Então, eu comprei esses três tamanhos. Gente, eu tô com tanto sono, toda hora eu paro. Toda hora eu corto o vídeo, porque eu tô abrindo a boca. Então, eu comprei esses três tamanhos e já vou começar a montagem também. Aqui vão bombons sortidos dentro e vai ser uma canequinha um pouco mais barata. Eu ainda não sei o preço dela, porque eu ainda vou montar. Mas eu acredito, gente, disso aqui não passar de forma alguma de 20 reais. Essa é a ideia, tá? Não passar de forma nenhuma de 20 reais. Pra ficar uma lembrancinha bem barata com bombons aqui dentro, tá? E, gente, falando em cestas aí que eu falei mais cedo, eu também fiz um pedido de cestas lá da Marcenaria Rabelo. Gente, vocês sabem que eu amo a qualidade das cestas deles. Eu amo, realmente amo a qualidade. Eu acho um trabalho, assim, impecável o fato de que eles montam as cestas, eles lixam as cestas. Então, a cesta vem com aquele acabamento lisinho, lisinho. Nunca peguei uma ferpa, uma farpa, assim, nunca nas cestas. Elas realmente são lisinhas pra poder montar, sabe? Pra poder colocar acabamento, assim, colocar a fita. Gente, sempre foi muito perfeito. Desde o começo, a primeira vez, assim, eles entraram em contato comigo, me enviaram as cestas. Eu conheci, fiz propaganda e tudo mais. Só que depois eu gostei. E dessa vez eu comprei com o meu dinheiro, tá? Porque, ah, a Bianca, às vezes tá indicando porque ela ganhou. Não, eu comprei. Exagerei um pouquinho aí. Exagerei um pouquinho. Só que eu queria variedades. Então, eu nem comprei tanta quantidade, assim. Mas eu comprei variedade. Peguei modelos diferentes, sabe? Modelos diferentes, tamanhos diferentes. E aí, assim que chegar, eu mostro pra vocês. Eu sempre indico pra vocês a Marcenaria Rabelo justamente pela qualidade. Vocês encontram, sim, cestas mais baratas na internet. Só que, sim, com menos da metade da qualidade deles. Então, fica, claro, a seu critério. Escolher algo que seja mais barato, mas com menos qualidade. E isso tudo reflete também nos clientes. As minhas clientes da loja sempre gostavam muito da qualidade da cesta. Até porque depois a cesta serve pra outra coisa. Porque é uma cesta com acabamento maravilhoso. Então, eu optei em comprar essas cestas que tem acabamento, assim, maravilhoso. Que vão ser lindas nos presentes. E eu também. Oi? Vem cá. Fala oi pro povo. Olha aqui, gente. Aprontando. Olha a sujeira aqui no pescoço. Tava deitando em algum lugar com essa sujeira. Olha o cabelo, tudo arrepiado. Minha filha. Você tem que pentear o cabelo pra falar oi pro povo. Fala oi. Olha lá o pescoço sujo. Tchau. Vai com Deus. Tchau. Então, gente. Recapitulando. Eu comprei essas cestas. Preciso trabalhar com elas. Porém, eu também achei cestas mais baratas, tá? Na Shopee, eu também achei cestas mais baratas. E eu também comprei algumas das mais baratas. Porque é aquilo, gente. A gente quer qualidade. A gente quer beleza pra cliente. Mas tem cliente que também não tá nem aí pra qualidade, pra beleza. Que quer realmente só o mais barato. E aí, eu comprei essas que são mais baratas. E eu vou mostrar pra vocês quando chegar, tá bom? Tudo eu vou mostrar pra vocês. E eu acho que agora foi só, gente. Tudo que eu comprei foram esses itens. Os itens da Shopee já chegaram todos. Que eram aí os laços. Os laços mágicos. Eu mostrei lá no Instagram. São esses daqui, ó. Os laços mágicos. Eu comprei todos no tamanho M. Enganei. Comprei duas vezes achando que eu tava comprando M e G. E eu comprei tudo M. Mas os laços eu comprei. Comprei os sacos transparentes. E comprei as sacolas. Que são as sacolinhas roxas. E agora, assim, oficialmente aí já dá pra montar presente. Presentes mais simplesinhos. Mas dá pra montar. As cestas já foram compradas. Já estão aí em transporte. Mas demora um tempinho pra chegar. E é isso. Por enquanto é nesse pé que nós estamos. Que eu estou aí. Qualquer coisa eu compartilho com vocês. Eu vou gravando vídeo. Eu vou gravando vlog. Vou mostrando pra vocês. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça do seu like. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.